Eles se apaixonaram na vida real. Conheça os casais da novela que ficaram juntos fora das telas. Sofia Abraão e Sérgio Malheiros de Alto Astral. Daniel de Oliveira e Vanessa de Acomo de Cabocla. Ágata Moreira e Rodrigo Simas de Orgulho e Paixão. Sofie Charlotte e Daniel de Oliveira de Uebu. Camila Queiroz e Kleber Toledo de Etamundo Bom. Bianca Bin e Sérgio Guizé de O Outro Lado do Paraíso. Sofie Charlotte e Malvino Salvador de Caras e Bocas. Giovana Antonelli e Murilo Benício de Uclone. Adriana Esteves e Vladimir Brichita de Coração de Estudante. Débora Falabella e Murilo Benício de Avenida Brasil. Sofie Charlotte e Xamã de Renascer. Rafael Vitti e Isabela Santoni de Malhação. Letícia Spinner e Marcelo Novaes de 4x4. Sofie Charlotte e Caio Castro de Malhação. Murilo Benício e Carolina Ferraz de Por Amor. Glória Pires e Fábio Júnior de Cabocla. Vera Fischer e Felipe Camargo de Mandala. Comente o casal que você já sabia.